Mais um, mais um. Vamos botar isso aqui em cima, embaixo? Pega mais. Pega mais um, pega mais um. Por que você não pediu, por favor? Eu não te sabia, você podia. Tudo bem, tudo com sua mãe, vamos estar. Não, 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 não. Não, 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 não. André, André, pode filmar. Pode filmar minha cara. Não foi só ela, não foi só ela. Pode filmar minha cara. Pode filmar minha cara. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL